As descobertas de exoplanetas têm tido um impacto significativo na possibilidade de vida humanoides em outros lugares do universo. Desde a detecção do primeiro exoplaneta em 1992, os avanços tecnológicos têm permitido a identificação e caracterização de milhares de exoplanetas em nossa galáxia, a Via Láctea. Essas descobertas têm influenciado nossa compreensão da diversidade planetária e das condições que podem ser propícias para a existência de vida humanoides. Aqui estão alguns aspectos do impacto das descobertas de exoplanetas. Zona habitável e planetas similares à Terra A identificação de exoplanetas em zonas habitáveis, onde as condições podem ser adequadas para a presença de água líquida, tem despertado grande interesse na busca por vida humanoides. Esses exoplanetas têm características semelhantes à Terra, como tamanho, composição e órbita, o que aumenta a possibilidade de existência de ambientes favoráveis ao surgimento e desenvolvimento de vida humanoides. Diversidade planetária As descobertas de exoplanetas têm revelado uma grande diversidade planetária que vai além dos sistemas planetários conhecidos anteriormente. Essa diversidade nos permite explorar uma ampla gama de condições e ambientes que podem abrigar vida, inclusive formas de vida humanoides. Exoplanetas de diferentes tamanhos, composições e órbitas têm sido identificados, expandindo nossos horizontes para a busca por vida extraterrestre. Caracterização atmosférica Com o avanço das técnicas de observação, temos sido capazes de estudar as atmosferas de alguns exoplanetas. A análise dessas atmosferas pode fornecer pistas sobre a composição química e a presença de elementos importantes para a vida, como oxigênio, metano e vapor d'água. Essa caracterização atmosférica nos ajuda a refinar nossas estratégias de busca por vida humanoides. Novas missões espaciais As descobertas de exoplanetas têm motivado o desenvolvimento de novas missões espaciais focadas na busca por vida extraterrestre. Missões futuras, como o Telescópio Espacial James Webb, planejado para ser lançado em 2021, serão capazes de investigar as atmosferas de exoplanetas com maior precisão, trazendo mais informações sobre a habitabilidade desses mundos distantes. Embora as descobertas de exoplanetas sejam emocionantes e tenham aumentado nossa esperança de encontrar vida humanoides em outros lugares do universo, ainda estamos longe de confirmar a existência de vida extraterrestre. A busca por sinais de vida, e especificamente de vida humanoides, continua sendo um desafio complexo que requer pesquisas e investigações contínuas. A busca por sinais de vida, e especificamente de vida humanoides, continua sendo um desafio completamente de vida humanoides. Obrigado.